Tá cada vez mais difícil fazer humor com as notícias do mundo. Então, se em algum momento do vídeo de hoje você achar que foi enganado, que veio por um programa de humor e acabou se deparando com um programa de climão, bom, foi o melhor que a gente pôde fazer. E o tema de hoje é fogo nos racistas. Depois da morte de George Floyd, enforcado por um policial branco, a população de Minneapolis tirou o discurso do Instagram e botou fogo na cidade. Os protestos se espalharam pelo país e Donald Trump fez o que qualquer líder de uma democracia faria. Se escondeu num bunker e ameaçou colocar o exército contra a população. Isso certamente é mais fácil pra ele do que se posicionar contra o racismo. No Brasil é coisa diferente, porque aqui a gente leva esse assunto com seriedade, como podemos verificar por meio da fala do presidente da Fundação Cultural Palmares. Movimento negro, esbarga-bondos no movimento negro. Se escolha, maldito. É verdade, aqui no Brasil a situação é mais séria. A galera fica aí tacando fogo em prédio, em carro. Eu quero ver tacar fogo numa Amazônia inteira, porra. A gente tá fazendo isso aqui. Mais ninguém. Aqui é fogo na floresta e fogo nas tochas da Sarah Winter. O Brasil adora importar coisa dos Estados Unidos. E a última delas foi a Ku Klux Klan. Os tais 300, na verdade, eram 30h do pingado. Mas tá aí. Formado o primeiro grupo paramilitar do governo Bolsonaro. Deve estar feliz, né Jair? Tá orgulhoso? O fascista da república tem tido muitos motivos pra ficar feliz ultimamente. E o principal deles é que tem um monte de gente morrendo. Sim. Bolsonaro finalmente conseguiu matar as 30 mil pessoas que sempre havia desejado. Bateu a meta. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pra comemorar as mortes, o presidente pegou um helicóptero, pago com dinheiro público, e foi participar de um protesto antidemocrático. Mas não sejamos injustos aqui. Porque o presidente economizou dinheiro público ao não comprar uma máscara. E ele também negou 8,6 bilhões de reais pro combate ao coronavírus. Isso economiza bastante. Mas não sejamos injustos aqui. O presidente lamentou sim as mortes pela covid-19. Ele disse assim, esse é o destino de todo mundo. Ele lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. As famílias dos 32 mil mortos certamente devem ter ficado aliviadas. Tenha uma boa semana, use máscara e não se esqueça.